Fala rapaziada, Gambit na área. E bom gente, se você está jogando o Genshin Impact agora, provavelmente você deve estar jogando a versão 1.2. E bom, na versão 1.2 surgiu essa nova região. Beleza gente? Eu vou deixar aí vocês também com a imagem do mapa interativo, explicando que material novo é esse. Que é a calcedônia carmesim, certo? Esse material a gente utiliza para elevar o nosso nível aqui na árvore, certo? Cada nível são 10 calcedônia carmesim, certo? A gente vai conseguir aqui, destino familiar 1, 3, são 3, 4. Isso, são 4 destinos familiares, 2 destino interlaçado, certo? A gente ganha muita experiência, muita mora, 50 mil por cada nível. A gente ganha um protótipo de lança no nível 8, certo? A gente ganha um estilo de cartão de visita, né? Que é do sabugueiro, árvore antiga. Uma coroa da sabedoria, né? Que é um item 5 estrelas, beleza? Aqui é classificado como material de elevação de talento. E essa asa, beleza? Eu acho que essa asa não volta no game, tá ok, gente? Então a gente só vai ter como pegar ela aqui, agora, tá ok? Como são 120 calcedônia carmesim, não tem como eu fazer um vídeo para cada uma. A maioria é fácil de pegar. Só que as mais difíceis serão as que eu vou trazer um vídeo para vocês. Beleza, gente? Então eu vou deixar vocês com o vídeo, tá ok? E é isso. Valeu, aquele abraço e até mais. Rapaziada, eu vou dar uma explicada aqui para vocês sobre como faz para a gente poder pegar a Cassiodônia carmesim aqui nessa área dos 4 pilares de gelo. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente libera esses pilares. 1, esse aqui, 2. Aquele terceiro lá, 1, 3. E o quarto aqui, ó. Beleza? Pode ser na ordem que vocês quiserem, tá? Isso é bem importante. Pode ser em qualquer ordem. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3. E o quarto lá em cima. Beleza, rapaziada? Aí, depois que a gente liberar eles, a gente vem aqui, ativa esse mecanismo, tá ok? Lembrando que se alguém está começando o jogo, gente, é para liberar um pilar de gelo só com um personagem crio, tá ok? Mas vamos lá. A gente ativa esse mecanismo aqui. Dá uma descida. Ah, porque a água vai baixar, beleza? A água que está aqui vai baixar. A gente dá uma descida. Ignora essa parte inicial aqui. Ignora tudo. Aí a gente vai vir para cá. Vai ter uma pedra aqui cobrindo. Só que é uma pedra que dá para destruir. Então a gente destrói essa pedra. A gente vai pegar uma Calcedônia carmesim aqui. E aí a gente vem direto para cá e pega esse cristal de sangue. A gente volta. E aí a gente libera esse gelinho que vai estar aqui. Certo? Depois a gente volta lá, pega outro cristal de sangue e libera um gelinho que vai estar lá em cima. Liberando aquele gelinho, a gente ativa esse mecanismo ali. Ativa esse. E depois ativa esse. Certo? E aí vai liberar tanto esse pedacinho aqui para a gente poder ler esse registro. Enquanto vai abrir a porta aqui, né? Desse aqui. Que vai ter um baú com uma outra Calcedônia carmesim. Beleza, rapaziada? Então é isso. Valeu. Tudo de bom para vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.